Música Brevidade aí, tô com 11 indivíduos armados aí na rede, Positivo? Pô, QTH Deixa eu ver aqui o QTH, é ali perto da... Não, onde nós foi ali, eu e o Mateus? É, ótimo QTH Nossa, onde é? Puxa aí O 98 QTH, QTH, Nossa Tô ouvindo tira ainda Agora acabou NU É, N Opa Parece que tem alguém fugindo aqui pra mim Pai, então passa aí Lá, 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 lá Lá, ali, ó Lá atrás Lá, 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 lá Tá a pé? Tá a pé? Lá, já foi, já foi Eita, pô Positivo Lá, 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 lá 011 vai retomar o patrulhamento 040 vai retomar no PTM 024, é sério 024, é sério Alguém Alguém Mesmo aí foi atingido por uma pedra, correto? Positivo Opa, o comando de tático aí tá pela Frankfurt Avenida Midley Park, positivo É, tem um acompanhamento a uma moto aí Aparentemente de caráter geral Opa, bateu Caiu Reelgate, positivo Positivo Pegou rodovia Sentido segunda C aí, QSL Pela Union Drive West Encosta, Joe Continua na Union Drive West, Midley Park, positivo Positivo Piso alfa da viatura Positivo Ferro velho, ferro velho, hein Cadê a viatura do... do Matheus aí? Faz o cerco aí, Matheus, tá sentindo o batalhão lá Opa Tô deslocando Opa, vai subir, vai subir, vai subir Nossa Nossa As três viaturas empenhadas, esse cara deve estar devendo, né, mano Olha, a moto da Hoca caída Opa É Quebrou o quarto assim, hein fecha ele, fecha ele acho que eu venho atrás porra, era pra fechar, não era pra matar o cara ficou ali, ficou ali o cara provavelmente tá aqui o cara tá caindo aqui pra mim pra mim ele tá caindo aqui pra mim ele tá caindo aqui, morto a moto ficou lá atrás, mas pra mim o cara tá aqui opão, pra dar QTA aí, viu a óbito em indivíduo, houve um acidente aí nossa, esse cara ficou todo estribuchado, velho né ó, pra ele tá aparecendo esse cara aqui da ponte, que isso fica aqui, que isso aí tá bêbado essa caminhonete aí, doidona tá bêbado tá bêbado e aí 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 E aí